E aí, pessoal? Bem-vindo, sou o Promo King. Chegou aí, hoje eu tô dando um vídeo pra vocês, galera, de Roblox. Hoje a gente vai destruir tudo. Vocês só precisam saber disso. Vai ser só destrução, só destruir. E eu espero que vocês gostem deste vídeo. Então deixa muito like pra vocês curtirem. Não esquece que vai ter um show agora, dia 6 de outubro. Eu e o Jotinha num palco. O link tá aqui na descrição em Recife. Deixem seu like aqui embaixo. Pessoal, já recebem a gente, por favor, pelo amor de Deus. Só que não vai ninguém, eu fico meio triste. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos pro vídeo. João, a gente tá aqui nesse minigame onde a gente tem que destruir tudo. Eu não gosto de não. Eu adoro, João, destrução. Ó, você tá baixinho. Eu não quero... João, você tentou matar. Não. Ah, é? Então tá bom. Ó, você tá... João, você tá mais baixinho que eu. Você vê isso aqui que você tá mais baixinho. Tá bem mais baixinho, ó. Mede aí comigo. É que eu tô curvando a coluna, porque eu tô com a mochila pesada. Ah, a mochila é pesada. Ó, eu quero que eu! Não comece com essa merda! Meu Deus! Não é sem ninguém que eu ia mexer. Escolhe seu carro que você vai destruir. Eu vou escolher o meu. Eu acho que eu vou naquele roxo. Eu vou escolher o meu já. Meu Deus do céu. Tem que fazer o que, basicamente? Só tirar. Destruir, João! Botar granada em tudo quanto é canto. Dá tiro. Explodir tudo, João! Pode também? Eu tô fazendo isso. Não, posso curir também. Ah, tá. Tá bom. Você pode fazer também. Aqui, minha mochila tá cheia. Então você vende as coisas que você destruiu. Tudo quanto você destruiu, você pegou os destroços das coisas que você destruiu. Você vende. Você volta pra destruir mais. Pra você virar o maior destrutor do mundo. E quanto mais você destrói, mais você pode destruir outras coisas do mundo. Isso aqui é fácil pra mim. É isso mesmo. João, você tem quantos anos de curso em destruição da casa da Monqueiro, João? Ok. Ele tem 10 anos de curso, galera, em destruição da minha casa. Da minha casa. O pior de tudo é isso. Bota o granada aqui e sai de perto pra não morrer. Que é importante. Aí eu vento tudo de novo. Minha mochila é muito pequena, pelo amor de Deus. Tem como aumentar essa mochila? Tem como comprar um upgrade pra ela. Tem como comprar um upgrade pra ela? Deixa eu ver. Tem como sim, só não sei como funciona. Storage infinito. Comprei. Meu Deus, peraí. Não, isso. Comprei. Vambora. É, tá bom, né? Comprei aqui, vambora. Uau, olha a minha mochila! Eu tenho uma olhada na minha mochila aqui. Olha isso! Meu Deus. Parece uma coisa espacial. Olha a minha mochila, João. Meu Deus. Meu Deus, é essa mochila. É essa mochila mesmo. Essa é a mochila mesmo. João, a gente tem que comprar até o nível 5. Que nível que você tá? Eu tô no nível 3. Tem que chegar até o nível 5 pra gente poder... É... E pra outros lugares de instrução. A gente tá no palmetro... Numa pista, entendeu? A gente tá destruindo pista, a gente tá destruindo essas coisas aqui. Deixa eu ver se tá partiu... Uma coisa. Que bancada? Meu Deus. Tá partiu... Oh! Eu não sabia que... Bota a mão... Bota a mão... Arquipancada. Meu Deus. Vamos destruir tudo pra gente chegar no nível máximo. E daí a gente vai lá, gente. Bora pro nível máximo, Mara Luísa. Vambora, João! Jay, Jay, Jay! Jay, Jay, Jay! Chamando para os destroços de caminhão! Jay, vambora, Jay! Eita! Tem uma loja aqui! Tem uma loja aqui! João! É, é mesmo. Vai, beleza. Aí também... Meu, olha as armas que tem aqui. Tem uma arma de galinha voadora! Uma arma de tubarão! Meu Deus, João! Quanta coisa da hora! Quanta coisa da hora! Eu comprei minhas coisas. Ai, meu Deus. Tem umas coisas muito legais. 10 milhões de dinheiro! 20 milhões de dinheiro! Adeus, dinheiro! Tchau, dinheiro! Meu Deus, galera. Meu Deus, eu vou comprar aqui uma arminha que eu posso, que eu tenho um dinheirinho. Vou comprar essa daqui. Essa daqui eu vou comprar enquanto eu posso, né? Vamos ver como é que ela é. Ok, são três negocinhos. João, vamos aqui pro nível 5. Tô aqui no nível 5. Deixa eu testar. Vou testar ela nesse escavador aqui, ó. João! Isso aqui, ó. Olha a minha arma, olha a minha arma. É a shotgun? Não, não. Essa daqui, ó. Olha só. Olha pra minha mão. Tô atrás de você. É a mesma da minha, é a shotgun. Ah, isso é a shotgun? Meu, ela lança três mísseis de uma vez. Ela explode tudo de uma vez, João. Minha nossa senhora. A gente tá... Meu Deus, eu andei! Quê? Saí voando o mapa, você não viu? Não, eu queria ter visto. Eu estudei a mão no meu pé sem querer. Que da hora. A gente tá destruindo tudo, velho. Ó, tem cada cenário diferente pra quanto mais leva você ganha, né? Tem cada cenário diferente, não tem? Meu, que da hora. Tem. A gente tá no negócio de construção agora. Tô achando muito legal. João, imagina. Se eu não me engano, tem um negócio aqui pra comprar no shopping, que se chama buraco negro e nuclear. Vai, vai dar certo. Eu vou comprar o nuclear. Depois eu compro o buraco negro. Deixa eu testar essas coisas. Quero testar tudo, quero testar tudo. Comprei o nuclear. Ai, meu Deus! Tá certo? Não muito. Jay, 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 para tudo. Vamos testar isso aqui. Tenho duas coisas diferentes aqui pra testar nuclear. Olha isso aqui, João. João, vem pra cá. Eu não bazuca. Quero você. É, mas eu tô jogando o negócio do meu lado e sai daqui. Tô aqui no lado do... Jay, 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 é aqui atrás, ó. Olha aqui. Olha eu aqui. Você vê não. Aqui, ó, do seu lado, homem. É aqui do seu lado, ó. Atrás. Não, tô vendo ainda não. Aqui! Eu tô aqui. Aqui tá um, eu tenho. Eu tô aqui. Eu não tô aqui, você tá invisível. Ai, meu Deus. Eu vou usar a arma e você dá uma olhada. Olha pro negócio amarelo. Tá. Vou roubar suas coisas. Ok, eu tô nível 17. Eu usei. Eu fiquei nível 17! Olha que eu tô nível 7. Meu Deus, velho. João, olha as coisas voando. Isso tá errado. O mapa teve que resetar sozinho. Olha ele. Eu vou testar a granada. Eu vou testar a granada nesse caminhão aqui da frente. Vou começar a testar a granada aqui que eu tenho. Tá? Eu tô com essa arma aqui. Eu vou testar a granada que eu não testei ainda. Nesses caixote aqui. Neles mesmo. Espera tudo resetar. Meu, que doido. Que doido. Lá vou eu. Olha como eu vou. Botei, João. Botei, 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 botei. Botou onde? Botou onde? Meu Deus. Acho que você descobriu onde que eu botei, né? Descobri. Minha nossa senhora, João. Quanto é essa arma? Ah, é mil reais. Reais? Tá em reais ali, mas eu acho que é mil robux. É mil robux. Ah, tá. É mil robux. Minha nossa senhora, velho. Que arma maravilhosa. Eu acho que eu já posso ir até pro outro nível, mas acho que você ainda não, né? Não, acho que eu ainda não. Não. Eu vou dar uma olhada nisso. Minha nossa senhora. Que arma legal. Que arma legal. Galera, o JV chegou no nível 10. Eu já tô no nível 22 com essa arma. E olha só, a gente tá na fazendinha agora. E aí, Jay, beleza? Tá atrás de você, cara. Tá atrás de você. Tô te vendo aqui, ó. Opa. Tranquilo, Jay. Você fez o que lá dentro? Eita, meu Deus. Deixa eu ver. Meu Deus, velho. Você deixou a caneta. Deixa eu ver. Deixa a caneta. Minha caneta não faça muita coisa, né? Deixa eu ver sua caneta. Meu, você deixou a caneta aí, mas eu vou ver se ela é forte. Ela é forte, hein, Jay? Meu, que caneta forte, hein, Jay? Eu sou bom nuclear. A minha bomba nuclear, velho. Olha que da hora os cenários que tem por aqui. O pior é que, John, eu destruo tudo com tanta facilidade que, tipo assim, o mapa reseta muito rápido. Ah, não. Me respeita, viu? O mapa reseta muito rápido. Quer ver que ele vai resetar quando começar a destruir aqui agora? Olha isso. Olha como vai. Vai resetar tudo agora, ó. Meu Deus. Vou botar um aqui, um aqui. Pronto. Acabou. Vai resetar agora. Viu só? Eu acabo com o mapa. É um pouco forte, né? É um pouco forte. Eu acabo com o mapa. O John tá upando aí na humildade. Eu tô aqui usando a bomba nuclear. Eu vou destruir o castelo aqui do lado, enquanto isso. Chica-pum-pum! Chica-pum-pum! Tô vendo aí o quê? Não, não. Tô fazendo a destruição aqui, né, meu cara? Chica-pum-pum. Tô destruindo aqui o castelo. Jay, eu queria testar uma coisa. Tem um foguete ali do lado. Eu queria testar uma coisa. Será que você consegue ver? Vem comigo. Vem comigo aqui do lado de fora. Ah, eu tô te vendo depois de anos. Você tá me vendo depois de anos? Olha aí, amigo. Quanto tempo, né? Tô querendo barba já. Tô uma pessoa velha e tudo mais. Jay, sabe o que eu queria ver? Eu queria ver se você consegue me ver dentro das coisas. Meu, isso aqui é um navio. Deixa eu ver se eu destruo um navio. Consigo. Consegue me ver aqui dentro? Consigo. Eu vou para o nível 25. Eu vou comprar a última arma que eu posso ter, que é aquela... Qual que é o nome dela? Buraco Negro! E daí eu vou destruir aquela espacionária, aquele alienígena ali. Você vai ver só. Deixa eu para o nível 25. Tem alienígena ali? Tem alienígena ali. Eu vou fazer exatamente isso. Olha isso. Eu estou cansada dessa vida de destruir tudo com a arma nuclear. Eu quero avançar a minha vida. E destruir tudo com o buraco negro. É o quê, Jay? É o quê? Que vida difícil, hein? Que vida difícil, hein? Destruir as coisas tudo com arma nuclear. Difícil, né, Jay? Com uma canetinha e uma arminha. Ô, Jay, você está feliz. O que é importante é que você está feliz. E agora eu tenho um objetivo. Apenas um. Eu tenho mais de 400 mil de dinheiro aqui. E mais de 400 mil peças aqui. Você tem noção disso? Você não tem noção disso? Eu vou virar a pessoa mais rica e poderosa desse jogo aqui agora de destrução. Eu vou comprar a arma do buraco negro. Jay do céu, vem me ver aqui no negócio nuclear... No... No espaçonave. Vamos ver o que essa arma... Eu caminhei. Ela vai fazer. Eu caminhei longo. Pode vir. Pode vir, Jay. Meu, eu já destruí um castelo. Você está em qual? Já destruí um carro. Eu já destruí um navio. Estou do lado de uma espaçonave. Já destruí tudo. Uma fazenda. Oi, Jay! Oi, mamão. Na direita aqui, ó. Vamos testar essa minha arma aqui, ó. Poderosa do buraco negro. Lá vou eu, hein. Aonde que eu atiro o primeiro? No foguete. No foguete. Meu Deus, escolha o foguete. No foguete, mano. Escolha o foguete. João, escolhe outra coisa aí. Escolhe outra coisa aí. Na bola azul. Na bola azul. Tá bom, Plutão. No planeta, né? No planeta. É o planeta que é menor que o foguete, né? Eu vou ser realista aqui, né? Serra da senhora. Vai lá em Saturno, eu acho. Ele é Saturno. É Saturno. É um pouco forte, né? Eu acho pouco forte. Ele destruiu tudo, velho! Essa arma é absurda! Essa arma é absurda. Eu vou botar a granada dela aqui. Botei a granada ali, ó. O que eu tô fazendo? Eu resetei o mapa. Minha nossa senhora, Jay. Olha isso! Vou matar você agora, ó. Escapei. Meu Deus! Como é que tu esca... Escapei. Meu Deus, velho! Meu Deus! Que arma poderosa! Eu tô sem chão. Eu tô sem chão. Tem um Egito aqui ainda. Tá que nível? Tô nível 25. 26. 26. Tem a pirâmide do Egito aqui ainda. Aí depois tem ali, ó. Tem muitos lugares diferentes. Não sei o que que é isso. Uma base, talvez. Não sei. Ali tem um castelo. Eu já destruí um castelo no passado. Não precisa ser um castelo. E aqui um prédio gigante. Um helicóptero em cima. Ela sai, né? Um helicóptero em cima. Minha nossa senhora! Eu acho que o melhor de todos é o do espaço mesmo. Gostei mais do espaço. Meu, tô muito melhor. A pirâmide do Egito é da hora, hein? A pirâmide do Egito é muito legal. Eu queria poder entrar na pirâmide do Egito, mas tenho que ser level 35. Eu só levo 25. Eu pensei que essa espada... Essa espada não. Pensei que essa arma ia me fazer ocupar, sei lá. 200 mil leves de uma vez só. Fiquei meio decepcionada. Mas eu tô muito feliz com a distração dela! Ela destrói tudo, velho. Que poder. Sumiu o mapa inteiro, né? Não vou ser real. Que poder maravilhoso. Imagina pra atrapalhar as pessoas. Eu queria dar uma dessa no Renatinho. Eu queria poder. Vai que ela desaparece. Eu tô brincando. Toma aí. Vai que ela desaparece. Tá bom! Ah, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. É muito da hora esse jogo, pessoal. Mas eu quis testar aqui com vocês as armas e tudo. Então, se tiverem gostado desse vídeo, deixa muito like aí embaixo. Que é bem, bem, bem importante pro canal. Comenta se você achar de cada uma das armas. Comenta qual é a preferida de vocês. A nuclear ou a do buraco negro. Tá? Que eu quero muito saber. Deixa seu like aí embaixo. Não esquece que vai ter um show agora, dia 6 de outubro, em Recife. Eu e o Jotinha num palco fazendo pirueta. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like aí embaixo. Não esquece de passar aqui no link da descrição que tá vendendo os ingressos do show. E comenta se vocês acharam dessa destruição toda. Até o próximo vídeo. Tchau.